Jani Brito Madrigui Brito Before the music Vou cinturinho a menina saem tentando Rebolha em frente e sempre peixando Me intersegui na face e na Instagram Mandei mensagem mas o viz da que darão É que de hoje menina que me bufam Que ignoram pois se não vou te matar Dava a cor mas nada me catafram Ai 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 gente ai menina segura Segura 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 menina segura Ai segura Olha a minha lera e fora Familias trabalhador e caba no se confortar Com aquele povo que não tem Hoje a mim vem lá de praia Família de gays ricos Minha família é orientar O mês também vem da voar E quem nos garante tem três paga Galinhas na capoeira Leite fresco na gilera Manteiga pra fazer papo Mãe a cara ia importar Já mandou viagem por roupa Andou por dinheiro na banca Dizendo a pessoa e já Segura, segura, mina Segura, segura, mina Segura, segura, mina Ai, segura, segura Segura, mina Segura, mina Segura, mina Ai, segura Menina, segura A mina, minha, minha, minha Menina, gostar de bom E com o fogo entre ficar Menina, segura Menina, tá com a menina Menina, gostar de bom E com o fogo entre ficar Segura, segura, mina Segura, mina Segura, mina Ai, segura, segura Segura, mina Segura, mina Segura, mina Segura, mina Ai, segura Amiro, lomba E com o fogo entre 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri